E aí galera, o PizzArt Replay é simples assim, vem comigo que eu vou te ensinar tudíssimo da vida E aí povo lindo, voltei Tamborzeros e tamborzeras Hoje eu vou ensinar pra vocês como mexer na ferramenta Replay do PizzArt Quem me acompanha aqui sabe que eu amo esse aplicativo, que eu já tenho vários conteúdos super legais nele Ele é um aplicativo maravilhoso, inclusive eu vou deixar no card aqui, se caso você quiser assistir O PizzArt Replay é uma ferramenta que o PizzArt lançou pras pessoas que tem dificuldade de mexer no PizzArt Que acham um pouco difícil, então essa ferramenta ela facilita de você fazer várias fotografias criativas incríveis Então chega de papo meus amores e bora aprender como é que funciona o PizzArt Replay Vambora! Vou entrar agora aqui no PizzArt E aqui galera, logo que a gente entra nesse ícone aqui chamado casa Já tem um monte de fotos com a palavra experimente Todos esses daqui que estão com a palavra experimente Ele é o Replay do PizzArt Ou seja, você pode clicar nele que ele vai te mostrar o tutorial completo dessa foto Vou encontrar aqui um tutorial legal pra fazer Encontrei esse daqui galera, que eu achei bem legal Vou apertar aqui em experimente Aí aqui eu vou escolher uma foto minha Vou pegar essa daqui ó, que tá aparecendo bem o meu rosto Dar uma centralizada aqui ó E aí depois é só você ir seguindo os passos que eles te dão Então assim, o primeiro passo é você recortar a foto Recortei, aí eu vou apertar aqui em próximo O segundo passo é você modificar a cor ó Essa cor eu achei que ficou muito fraquinha Então vou vir aqui, vou colocar nessa cor aqui um pouco mais forte ó Apertar aqui, agora sim eu achei que ficou bem legal ó Agora sim eu vou apertar o próximo passo Este passo, que é o terceiro ó, já vai aparecer automaticamente as bolhas pra colocar aqui ó Você pode dar uma arrumada se você quiser Ou pode deixar assim como tá Eu achei que assim ficou legal Vou agora apertar para o quarto e último passo E esse é o último passo ó, que é né, esse plástico aqui Como se tivesse um plástico no rosto ó E aí agora eu vou apertar próximo Pronto ó, a foto já está pronta Agora é só vir aqui em ferramentas E ajustar né, a foto do jeito que você desejar Eu vou dar uma melhoradinha aqui na foto ó Pronto galera, olha só como ficou incrível Vou mostrar agora para vocês como que era a foto né, do tutorial E como que ficou a minha foto Fica tipo muito parecida gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa Eu quero ver vocês arrasando agora Nessas fotografias criativas hein E se você quiser fazer parte da família mais tumblerjeira desse Youtube Já se inscreve nesse canal Deixa o seu like E me segue também lá no Instagram Que lá eu posto também várias diquinhas exclusivas de apps pra vocês É isso meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau